A perna e vou tirando pro redoso Quanto mais quente o alvoroço Muito mais me sinto a coito E o chinariado que de muito me conhece Sabe que esse nisso desce Meu facão na 28 Relanchei no boteco ali dos trunos Enquanto no bebedouro Mato acende no tordilho Ouço o mugim do barulho A corjona e a velha porca rabona Retroçando no salão Quem nunca falta é o índio curto e grosso De apelido pescoço da rabona O querendo Chora Entro na sala no meio da confusão Fico meio atarantado Que nem tudo em procissão Quase sempre chego a se me conceder Quebro meu chapéu na testa De beijar santo em parede E num relance eu não vejo alguém De fome eu grito Serve o riso daquela que matou o guarda E num relance eu não vejo alguém De fome eu grito Serve o riso daquela que matou o guarda Música Guardo o trabuco e panturrado Levala Meu facão, chapéu e falo E com licença eu vou dançar Nesses fandangos Levo a guaiaca rejada Danço com a mais ajeitada Que me importa O meu cavalo O meu cavalo Deixo a dada no palanque Só não quero que ele banque Quando tem melhor a sala E a milicada sempre vem fora de hora Mas eu saio porta fora Só quero ver quem me agarra Desse fiazito a polícia não espero Se estoura a revoltosa metáfora Quero, quero Desse fiazito a polícia não espero Se estoura a revoltosa metáfora Quero, quero Entro nessa sala no meio da confusão Fico meio atarantado Que nem curso em procissão Quase sempre chego assim Me concede Quebro meu chapéu na testa De beijação em parede E num relance eu não vejo Alguém de fada eu grito Eu me deslizo daquela que matou o guarda E num relance eu não vejo Alguém de fada eu grito Me serve o liso daquela que matou o guarda E num relance eu não vejo Alguém de fada Eu grito Me serve o liso Daquela que matou o guarda Que beleza, tia Bom, essa é o clássico da Califórnia, da canção nativa, né? Um festival de música de Uruguaiana Do que Nelmo Francisco Alves Nos anos 70 e 80 Foi um verdadeiro caldeirão Da música e do cancioneiro do Rio Grande do Sul Tia Joca Tu lançou dois CDs resgatando composições deste festival 30 anos da Califórnia de 2001 E grandes sucessos da Califórnia da canção nativa em 2006 Então nos fala sobre esses trabalhos Eu tenho um grande apreço pelas músicas da Califórnia E a gente fala até sempre, assim, né? A gente se criou escutando a Califórnia, né? E quando comecei a cantar No início do meu repertório Muitas músicas da Califórnia Estavam já no início Tirando essa aqui, acho que é em ré Eu sei, acho que é por aqui E tal, e assim vai indo E os começos, né? Ah, descobri que a tal música é em lá maior Que essa aqui é em ré menor E assim vai indo E aí eu tenho um carinho muito especial por essas músicas Quando eu tive a oportunidade E quando a Califórnia fez 30 anos Eu quis, né? A minha maneira E com muito carinho Com muita emoção Homenagear a Califórnia E aí fizemos esse álbum Que teve uma grande repercussão Que foi muito importante pra mim Na minha trajetória Também me trouxe, né? Um público Que conhecia a Califórnia Mas não me conhecia Então também foi uma troca Muito importante E na época Dessas Califórnias e tal Os LPs, né? Não era assim tão fácil De encontrá-los, né? Então com esses lançamentos aí Tu vem revivar a memória E eles tinham ficado Muitos tinham ficado no vinil Embora o vinil esteja voltando Mas eles tinham ficado muito no vinil E muitas Agorizadas mesmo Não os conheciam Não tinham esse acesso no CD Tá, bueno Tu vai nos brindar com qual música agora? Brindar com uma música velha Eu sou vaga Eu sou vaga Aí que eu Dá uma retada na cadeira Na sala aí Tira a prenda Santana, minha santa Do potro de cacho a tarde Quando cruzo no barreto O bagulho do paru de alvino gelado O que o vinho gelou E eu sou vaga? Santana, minha santa Santana, do vato vã Do artesanato gaúcho Que vovô cantal Eu sou baguado, eu sou baguado Eu sou baguado Nasci no meio do campo Eu sou baguado, eu sou baguado Eu sou baguado Nasci no meio do campo Dentro do coxo de estado É aí que eu me refiro Santana, minha Santana Do cerro lá de polo Dos barbado que se assanham Quando as moças perdem a doma Santana, minha Santana Do pinga e do bombouso Tá pensando as fronteiras Aqui e ali já busquei fuso Santana, minha Santana Da corte ou na bagualada Do lionel e do carroso Que são baguais de estrada Eu sou bagual, eu sou bagual Eu sou bagual Nasci no meio do canto Dentro de um coxo desse Eu sou bagual, eu sou bagual Eu sou bagual Nasci no meio do canto Dentro de um coxo desse ar É aí que eu me refiro Eu sou bagual aqui no Gabão Nativo Joca, essa composição Tu lançou e também lançou um videoclipe Ela acabou gerando uma polêmica, né Tchê? Deu uma polêmica O que houve? Conta pra gente Uma pessoa, na verdade, se revoltou Diz que eu estava ofendendo e tal E dizendo que Chamando o pessoal de bagual Que eu estava chamando de grosso e tal Mas nós sabemos E até falando em Califórnia Que tem uma convencedora da Califórnia Que fala Sou bagual que não se entrega assim no massa Bagual é um elogio É um relacionado à fibra da gente A raça, a pessoa apelhadora E aí também que O coxo de sal Que como é que Uma mãe ia dar a luz A um filho No coxo de sal Mas isso é uma licença poética Dentro desse espírito Dessa música Claro Então nós não queríamos Queríamos ofender ninguém Mas aí acabando dando tudo certo O pessoal está junto aí Atracando o grito da sua bagual Maravilha Tchê, e depois Do Vida de Tropeiro Qual é os planos pro futuro? Preparando um Um DVD Para gravar este ano ainda Para lançá-lo em 2015 Ao vivo DVD e CD E antes talvez Antes talvez não E antes agora deste De lançarmos esse DVD em 2015 Vamos lançar uma música agora Para o segundo semestre Que já vai também nos Ajudando a construir o repertório De algumas coisas Desse DVD que chega aí Esse lançamento é A internet Internet Exatamente Internet Incluindo a música E depois um clipe Tudo vai ser feito Com essa música Que por enquanto é surpresa Maravilha Vou ficar aguardando Obrigado Apresenta esse pessoal Para nós Parece que tem um componente novo Na banda Exatamente Lá no canto Esse grande músico Grande Baterista aí Gelson Ribeiro Apresentando os amigos Do Galpão Nativo Ali depois Na sequência João Marques Negrinho Martins Depois Na cordeona bagualada Matriculada Aqui e tal Giovanni Marques E aqui Luciano Fagundes Essa é a turma Família Chucrofício Da Estrada Joca Pessoal do grupo Uma grande alegria Receber vocês aqui No Galpão Nativo Graças pela vinda Alegria nossa Uma satisfação Estar com vocês todos aqui Aí que eu me refiro Então A gente encerra o programa Com mais música De Joca Martins E já marcamos Novo encontro No Galpão Nativo Aqui na TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul O Galpão É o universo E a cultura É regional Um baita abraço E até a volta Aí que eu me refiro Um abraço Meu amigo Guinho Anderson Ribeiro A cordeona resmungava As morenas se cruzavam Vez por outra Me bombiavam Por causa sim Das minhas pilantias A gastra e a bota é igual Tenso de cedo encarnado O pala branco oriental Sobre o jaleco bordado Camisa meio social De um negro oracetinado Com baixagres de tergal Cheia de favo dos lados A faca e o chapéu grande Deixei da entrada na festa Pois sei o paile que presta E a respeitar o ambiente É costume da minha gente Se piloxava em aprefeito Se piloxava em aprefeito Que até eu pego a cada jeito E se acomoda de frente E a noite Corria frouxe A gaita Violão e bandeiro Disse um olhar Mas o padreiro que me campeava Angustiado Me encontrou em Doitavado Sem mais ninguém Por testigo É por essas coisas Que eu digo Ai que se andar bem E o chato Agastra e a bota igual Penso de cedo encarnado O pala branco oriental Sobre o jaleco bordado Camisa de o social De um negro Oracetinal Com baixa gris De tergal Cheia de favo dos lados Me encorajei pra uma marca Numa bandeira E fui tirando Essa dona Que me mirava Indecisa Se era um negro Da camisa Ou encarnado Do lenço Que lhe causava Desejo De comunicação Não precisa O pala branco Na volta Na pintura Da morena Que dançou Na cantilena Que se dá Embaixo Da quincha A conquista Vem na cincha E o resto É pura bobagem E a metade É dar coragem E a outra A metade É das mil Já Agastrair a bota É igual Em sul De ser De encarnado O pala branco oriental Sobre o jaleco bordado Camisa Amigo social E o negro Oracetinado Com baixa Gris De ter Gás De adepavo Dos lados A cordona Resfungava Vez por outra Me bombiavam Por causa Assim Das minhas Filas jo Verde Al ua Tchau, tchau.